Bom dia a todos aí, bom domingo, que Deus abençoe esse domingo aí pra todos, seja um dia muito abençoado. Olha, eu tô feliz, graças a Deus, mandou chuva aí, ó, choveu bastante a madrugada inteira aí, com trovoada aí, ó, coisa de Deus. Que bom, graças a Deus, molhou a terra, mesmo com os galinhos, frangos aí, sem ter muito amparo aí, mas fiquei feliz. Opa, turma, vamos lá, bora boiada, bom dia, bom dia a todos, opa, olha que satisfação, que prazer. Bom, acho que era hora de olhar essa garça, pô, nasceu.